Hardstore, update yourself. Fala galera, aqui quem tá falando é o Giba e hoje nós vamos testar o Far Cry 5 com as principais placas de vídeo da linha gamer atual da AMD. Nós vamos realizar testes com a RX 560, RX 570, RX 580, e com a Vega 56. Todos os testes serão feitos utilizando a resolução Full HD e com o jogo com as qualidades gráficas no máximo. A configuração da nossa bancada está na descrição do vídeo, então sabendo dessas informações, vamos para os testes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, aqui nós já temos resultados dos testes no formato de gráficos. Tchau, tchau, tchau. E caso tu queira jogar com mais fluidez utilizando essa placa é só baixar as qualidades gráficas do jogo que com certeza tu vai conseguir aí aumentar bastante essa média de frames. É importante também notar que a gente não percebeu. É importante também notar que a gente não percebeu uma média muito diferente das respectivas placas concorrentes dessas daqui da NVIDIA que nós fizemos no vídeo passado. Então é bom ver que todas as duas fabricantes de GPU estão com basicamente a mesma otimização para o jogo. Então é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima.